Bota a sua pipa no ar, que eu já gostei Esse é o DJ Guglielde, tem vários anos na pista Bota a sua pipa no ar, mas é melhor não tentar Que você te ver mandado, te ver gostaria Bota a sua pipa no ar, que eu já gostei Eu sou a MC Kel, é vários anos na pista Bota a sua pipa no ar, mas é melhor não tentar Se você te ver mandado, vou gostar e aclarar Tem que tu tá chegando agora e tá cursando o primário Então vem os sapatinhos, porque aqui só vou fechar Humildade é proceder, não é só rico pra ninguém Se você te ver mandado, pode ver que aqui tem A sua última vez até o tempo e tudo com pressão É MC Kel na nossa, vergonha da produção Direto de pegar, mandando pra calma moça Que somos o poder, cometa de soltar Pode mostrar a tradição, mané Tá compreendo! Barro, 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 frego que ele cai Essa sua pipa no ar, que eu já gostei aqui Esse é o DJ Guilhão, é vários anos na pista Mas é melhor não tentar Se você te ver mandado, vou gostar e aclarar Tá com a sua pipa no ar, que eu já gostei aqui Eu sou a MC Kel, é vários anos na pista Tá com a sua pipa no ar, mas é melhor não tentar Se você te ver mandado, vou gostar e aclarar Sei que tu tá chegando agora e tá cursando o primário Então vem os sapatinhos, porque aqui somos fechados Humildade é proceder, não peço a risco pra ninguém Se você te ver mandado, pode ver que aqui tem Algum motivo é pergadão, tem-me tudo com pressão É MC Kel na voz, que é o olhar da condução Direto de BH, mandando pra bala nossa Que somos o poder, cometa de soltar Pode mostrar a tradição, mané É Bum, 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 é Dedicai